Nós queremos ter vida abundante De pureza e de santidade Para amarmos a Deus em verdade Pela graça que Ele nos deu Vem nos dar Tua vida abundante Nosso amado e divino Senhor Tua vida de gozo exultante Abundante no Consolador Nós queremos ter vida abundante De amor que o Pai nos tem dado Em Jesus o Seu Filho amado Cuja vida por nós derramou Vem nos dar Tua vida abundante Nosso amado e divino Senhor Tua vida de gozo exultante Abundante no Consolador Nós queremos ter vida abundante De Jesus haverás fortaleza Que nos dá do perdão a certeza E nos enche de consolação Vem nos dar Tua vida abundante Nosso amado e divino Senhor Tua vida de gozo exultante Abundante no Consolador 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 Abundante no Consolador